A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 16 a 21 Naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o ouvisto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Enquanto a Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Hoje é o dia 1º de janeiro, Começa o novo ano. Nós ouvimos a proclamação da palavra de Deus Quando aqueles pastores nos quais nós também nos encontramos Foram a Belém para conferir os acontecimentos E encontraram tudo como tinham recebido a revelação dos anjos. A mãe, menino nos braços, José ali perto E ali descobriram, além desta cena Tão comum e ao mesmo tempo tão extraordinária de uma vida que nasce Encontraram o mistério Perceberam Que ali estava o grande acontecimento que mudava a história do mundo Ouviram o anúncio Foram até lá Conferiram as coisas E se tornaram evangelizadores Passando aos outros A notícia do que viram e ouviram Que modo bonito para começarmos o ano Fazemos o propósito De buscar as indicações de Deus Experimentar a comunhão com Ele E tornarmos-nos evangelizadores Pessoas capazes de espalhar A experiência magnífica da vida Que Deus nos oferece O ano novo seja feliz Por causa da presença de Deus Palavra de vida eterna A história do que viram e ouviram Obrigado.